Aqui pessoal, isso aqui é um aro dianteiro da Twister, CB Twister, injetada. O rapaz bateu, aí falou que tava... ele levou um tombo, ele falou, né? Tá vazando, ele achou que era o pneu que tava furado. Aqui na verdade entortou, tá vendo aqui ó, a lateral do aro. Aí começou a dar umas vazadinhas, umas bolhas de ar aqui ó. Nós já fizemos isso aqui outras vezes, deu certo. Nós pegamos aquele silicone cinza de motor e passamos aqui em volta na parte que tá torta e um pouquinho aqui na parte de dentro também, aqui ó, nessa... Onde fazer o plack, na hora que enche, ele estoura, ele passa por cima dessa parte mais alta, né? Então aqui eu passei silicone na lateral aqui, na borda e também aqui no fundo do aro. Pra quando o pneu montar, explodir, né? Quer dizer, pra... Ele... É... Travar em cima do silicone cinza. Deixa eu ver aqui, tá vendo? Eu enchei de silicone cinza aqui ó. Aqui ficou um pouco de hora aqui fora, mas aí eu arrumei pra pôr aqui pra dentro, tá vendo? Aqui é aquele ponto onde o... O talão passa e dá aquele estouro. Toda essa parte pintada por amarelo, é o borracheiro que... marcou onde tava vazando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vai ficar outra coisa já. Então... Aí eu coloquei, enchi, coloquei 30 PSI... Falou de vazar. Aí o dono falou, ah, o que que eu faço agora? Ah, eu faço assim. Na próxima troca de pneu, quando for trocar, passa de novo o cremezinho aí, o... O silicone cinza de fechar o motor. Que ele aguenta. Eu copassei, esperei 5 minutinhos, nem isso. E já coloquei 30 PSI. Aí ele... Então é um... Quebra galho? Não seria quebra galho. Porque quando o silicone fica duro aqui no meio, entre o pneu e o talão, entre o pneu e o aro, ele vai vedar, como se o aro estivesse intacto. Porque ele vai... É... Pegar todas as partes tortas do aro, e vai encher de silicone, e vai segurar o aro. Então, teoricamente, não é perigoso. Pelo menos, o aro não tá trincado, né? Então, é isso. É uma dica aí pra vocês. De repente, né? Você tá lá no mato sem cachorro, caiu num buraquinho, começou a murchar o pneu, não tem câmera de ar pra trocar, tem que botar o mesmo pneu, mas o pneu não rachou nada, só entortou um pouco o aro. Aí dá pra fazer isso. Tá bom? Já fizemos isso aqui em algumas motos, e não deu problema, não. Desde que o aro esteja intacto, né? Seja um amassadinho. Não uma porrada.